Fala meu lindo e minha linda do meu YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao meu canal Puxa a Cadeira e Pegue a Pipoca e Vem Comigo! Gente, eu fui para uma exposição de carro tunados e rebaixado. E quem é apaixonado por carro, eu tenho certeza que vai amar esse vídeo. Porque é um carro mais lindo do que outros, gente. Eu fiquei simplesmente apaixonada por todos. Então, gente, esse evento aconteceu no dia 21 de abril de 2024, no pavilhão de eventos Jair Rodrigues, no bairro Quietude, aqui em Praia Grande, São Paulo. A entrada foi gratuita, com sugestões de uma doação de um quilo de alimento, tá bom, meus amores? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês também. Bem, iniciou às 9 horas até às 17 horas. E conta com, o evento conta com exposição de carros, praça de alimentação, recriação infantil, comercialização de produtos, de segmentos e atrações musicais. Gente, foi maravilhoso. Que pena que eu fiquei pouco tempo, porque meu esposo ia trabalhar e eu fui no período da manhã, né? Eu fui umas 10 horas e voltei mais ou menos umas... ia dar 2 horas da tarde. Mas, quando eu vim embora, gente, é que tava ficando mais gostoso ainda. Tava vindo mais carro, aliás. Estava chegando mais carro, né? E tava ficando, assim, com bastante gente mesmo. Quando eu fui, tinha bastante gente. Mas, quando eu estava vindo embora, gente, tava chegando muita, muita gente mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quem gosta desse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe e me segue aí, tá bom, meus amores? Me desculpa qualquer coisa. Sejam sempre bem-vindos ao meu canal. E que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês que estão aqui comigo. Que curte, comente, compartilhe os meus... E sem mais delongas, meus amores, fica aí com a continuação do vídeo. De um beijo bem carinhoso e tchau, tchau! 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 Tchau!